Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem de hoje de Isaías, capítulo 60, verso 1 e 2. Glória a Deus! Essa palavra também é para a nossa vida. O Senhor, Ele resplandece. A luz do Senhor vem sobre nós, ela nasce sobre nós. As trevas podem estar cobrindo a terra e a escuridão dos povos, mas sobre nós aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Essa palavra não é só. É sobre a nova, a glória da nova Jerusalém. E quem vai fazer parte dessa nova Jerusalém? Nós que temos o Senhor. Então, essa palavra é para nós. Que a luz do Senhor, ela brilhe sobre a tua vida. Que você siga na presença dEle, o adorando, o louvando, o glorificando. Que as trevas, elas de maneira alguma venham a fazer parte da sua vida. Porque você é uma pessoa que busca a Deus todos os dias. E a luz, ela prevalece sobre as trevas. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra. Sobre nós, Senhor, que resplandeça o Senhor, a sua glória. Meu Deus, a tua luz sobre a nossa vida é onde nós estamos protegidos e guardados junto a ti. Eu te amo, Senhor. Todas as vezes que eu leio a tua palavra, a tua luz está sobre mim. Praticando a tua palavra, a tua luz está sobre mim. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te amo e te adoro. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus. Fortalecido pelo Espírito Santo. Eu orei a Deus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra para nós tomarmos posse e enchermos o nosso coração de alegria nessa noite. Amém. Tenha uma noite abençoada. Manhã de manhãzinha estaremos com o devocional do peregrino rumo ao céu. Jesus te ama e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus te abençoe. Tchau, tchau.